Oi gente, aqui é minha mãe, trouxe ela pra almoçar no castelo, que ela tá internando hoje, ó, que ela tá toda chique aí, ó. E ó, se inscreva no canal do filho dela, moeda e ceará, né mãe? Olha o prato dela, ela também pôr o quê, bichinha? Ó, e aqui é dentro, ó, aqui é dentro do castelo. Aí cada, ó, o arroz, vai tirar aqui, aqui, tá uma parte da ensalada, aqui mãe, salada? Aqui são as partes da salada, tá? Ó, aí eu trouxe ela pra comemorar essa data tão especial, né, mais um ano de vida, que Deus abençoe, né, a nossa vida, que eu venho a ter nem na idade dela. Ó, é, mãe? É mesmo, mãe? Tá ficando bom, tá? Ótimo. E tá de chapéu. Você se inscreva, e aí no meu canal deixa o seu like, viu?